Foi um dos grandes jogadores aí da equipe do Araguaí, o Camisa 10, né, Tuca? Boa tarde, Tuca. Fala um pouquinho aí pra gente. Muito boa tarde, né? Aqui estamos representando um clube que tem 60 anos, ainda mais hoje na Varda, que quem chega dessa idade é um totalmente um milagre. Esse milagre conseguimos 60 anos de vida e um clube vaziano se manter e cada vez mais forte. E estamos na luta aí. Se Deus quiser, um vai segurando a do outro e o time vai indo embora. Então, Tuca, você que praticamente durante esses anos aí, praticamente jogou todos esses anos, praticamente, né? Lembra aí de alguma coisa, alguma façanha, algum jogo, algum... Conta alguma historinha aí que você tem em mente aí para os ouvintes aí, os amigos. Para quem nasceu agora, ou é jovem também, né, o Araguaí, todo mundo, a maioria das pessoas fala que é o time caseiro, né, que ganhou o título dentro de casa, mas não é isso aí não, né? É uma pena que muitos já não estão mais aqui para contar a história, né? Mas nós ganhamos títulos fora do nosso campo, né? É, eu sou testemunha disso aí, Tuca, porque o Araguaí era uma grande equipe, sempre foi uma grande equipe, uma tradição juntamente com a Helena, o próprio Jardim Lúcia ali, o pessoal ali de baixo com o brasão, grandes equipes ali, Parque Paulistano, né? Você pode enumerar grandes equipes do passado e o Marília aqui que veio, veio o Arsenal, né? A gente acaba até esquecendo aí, mas várias equipes ali, né? É verdade.